Há duas semanas sugeri um debate sobre o retorno de Jailton Malhadinho à sua divisão de origem, a categoria até 93kg. Confessei que tava conflitado, porque de um lado ele conseguiu impor a sua vontade ao melhor wrestler peso pesado. E não dá pra ignorar que houve esse sucesso, pelo menos por 5 minutos, no UFC 299. O problema é que ele acabou nocauteado, e o seu jogo, sim, é diretamente influenciado pela diferença de peso, estrutura corporal. E tem mais, toda vez que se aproximar do top 5, Malhadinho estará em desvantagem física contra adversários igualmente técnicos. Pois bem, apesar daquele vídeo ter ficado sem conclusão, disse não acreditar que o baiano fosse simplesmente abandonar o peso pesado. Porque lutador profissional é, por definição, um bicho persistente, não larga o osso assim na primeira oportunidade, senão nem tinha chegado lá. Achei que Malhadinho olharia pro copo meio cheio, as 5 vitórias tranquilas no peso pesado, a ascensão meteórica e o bom primeiro round contra a Cut Blade. Justo. Até porque não existe pessimista rico, tem que ser otimista pra sair do sofá. Dito e feito, descobrimos anteontem, através do Superlutas, que ele retorna no dia 1º de junho, UFC 302, em Nova Jersey. Duas conclusões. Um, o nocaute no dia 9 de março não gerou suspensão médica longa. Dois, ele tá com fome, querendo se redimir, porque abriu mão do tradicional campo completo de três meses. O adversário é ninguém mais, ninguém menos do que Alexander Volkov, o professor girafales russo. E aí a gente volta pro mesmo problema. Com 2,1 metros de altura, 2,5 metros de envergadura e cortando peso pra bater 120 quilos, Volkov é um dos maiores pesos pesados da companhia. Isso significa que Malhadinho estará, mais uma vez, em grosseira desvantagem física. Aí você pergunta, Renato, homem de estatura acima da média, como compensa isso? Com velocidade e técnica, claro. As boas notícias são, 1, Volkov é do Karatê, é um strike. 2, tem 5 quilômetros de perna, né? Malhadinho não terá qualquer dificuldade pra chegar nelas por causa de centro de gravidade baixo ou coisa do tipo. 3, Volkov é a faixa marrom de jiu-jitsu, mas já foi finalizado algumas vezes. Recentemente, o Tom Aspinel botou pra baixo e pegou em 3 minutos. 4, sua defesa de quedas não é a melhor do mundo. A taxa tá na casa de 70%. O próprio Curtis Blades pintou e bordou. Derrubou 14 vezes. O Verdun, já em fim de carreira, converteu 3 quedas. Em suma, entre os grandalhões, esse não é nem de longe o pior dos casamentos pro Malhadinho. O Curtis Blades era muito pior. Pra completar, o UFC ainda foi bem bacana com o brasileiro. Para pra pensar. É sacanagem com o Volkov. Sexto do ranking, vindo de 3 vitórias. Malhadinho é o sétimo, vindo de derrota por nocaute. A essa hora, o fã Pacheco Russo deve estar indo à loucura. Ainda assim, com tudo isso dito, a margem de erro pro brasileiro é zero. Porque se não conseguir a queda ou conseguir não finalizar e morrer no gás, trocar em pé vai ser muito complicado. Nesse caso, a diferença de punch, envergadura e altura torna a troca extremamente proibitiva pro Malhadinho. Beleza, o fato de serem só 3 rounds diminui um pouco a possibilidade da BO. Mas ainda assim, vai ter que ser a noite perfeita. Tem também a questão da previsibilidade. Volkov sabe exatamente o que o adversário quer e tem quase 3 meses pra tentar evitar. No balanço das forças, pro Malhadinho, o acordo é o seguinte. Vence, avança uma posição no ranking e cola naquele top 5 que me referi. Com Blades, Miotic, Pavlovich, Gani, John Jones e Tom Aspinall. Onde todos, menos o francês, são maiores e tem condições técnicas de parar as quedas. Ou perde e vai parar num limbo. Fica em situação delicada, deixa explícito que há um teto na divisão em que ele escolheu pra chamar de sua. Vejam bem, Malhadinho é ambicioso, tem gana de ser campeão. Não vai se contentar em compor elenco, ser mais um. Então essa luta com Volkov é a mais tensa, divisiva até agora. Porque o retorno imediato ao meio pesado depois da luta contra o Blade seria uma escolha. Se perder pro Volkov, vai ser meio que a força. Enfim, pra mim, Malhadinho é o favorito. 55 a 45, mais luta dura. Outro brasileiro que não dá pra negar que tá em situação igualmente delicada, ou até mais, é Paulo Borrachinha. A sua próxima luta ainda não foi confirmada, mas tudo leva a crer que será contra o gorila assassino Jared Cannonier em junho. Talvez nesse mesmo UFC 302 do dia 1º. Sobre a data, quem garantiu que fechou luta pra junho foi o próprio Costa no Twitter. Em seguida, ele publicou foto do Cannonier, quarto do ranking, que vem de lesão grave, tá parado desde junho de 2023 e precisa de par. Aliás, pra quem fala que Dana White persegue brasileiros, olha aí. Se confirmar esse casamento, tanto Malhadinho quanto Borrachinha, vindos de derrotas, pegam adversários mais bem ranqueados. No caso do Borrachinha, então, a boa vontade é total, tá explícito como ele é comercial, chama atenção, vende. Porque a gente tá falando do sétimo do ranking, que vem de três derrotas em quatro lutas, e não tem uma única vitória sobre qualquer atleta do plantel do UFC. Só que é aquele negócio, se a grande oportunidade traz mais visibilidade, ela também aumenta a responsabilidade. E se na luta contra Robert Whitaker, Borrachinha precisava desesperadamente aparecer, só aparecer, pra deixar pra trás aquela imagem atrelada a tantas lutas canceladas, inclusive uma contra Jared Cannonier em 2021, pra interromper quase dois anos de inatividade. Só que agora não basta aparecer, tem que vencer. Com nova derrota, periga de sair do top 10. E aí a relevância desaba. O personagem fica enfraquecido, como alguém com quatro derrotas em cinco lutas, que não venceu ninguém que tá lá, sustenta, né? Tanta confiança, tanta zoeira. De novo, ele ainda tá no filé mignon. Não, disputou título, pegou o Vettori top 3, os ex-campeões do mundo, Robert Whitaker e Luke Rockhold, foi casado com o Hansard Kimaheve em Abu Dhabi, agora vai pegar um top 4? O meu ponto é que outra derrota vai fazer essa fonte secar. Os recursos não são infinitos, são escassos. E Jared Cannonier tá longe de ser serviço dado. Pelo contrário, acabou de bater Marvin Vettori e Sean Strickland, foi a defesa de cinturão tecnicamente mais difícil do Adesanya e fez o Whitaker cortar um dobrado mesmo com o braço quebrado desde o primeiro round. Pra mim, é 50-50 já considerando a idade e que Cannonier vem de lesão. Se o adversário for outro e Borrachinha só postou a foto dele pra tentar conseguir a luta, beleza, o casamento pode mudar. Mas a situação do brasileiro, não. Ele e Jair Tomalhadinho precisam vencer. E a pressão sobre essa dupla brasileira será grande na próxima rodada. Principalmente porque a maior dificuldade, a morte do lutador de elite, aquele mais competitivo, não é quando é demitido do UFC. É quando percebe que não tem um caminho, uma chance clara de ser campeão. E tanto o Borrachinha quanto o Malhadinho estão lutando contra essa percepção, esse entendimento. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam desses casamentos, né? Malhadinho vs Volkov, que já tá fechado, e Paulo Borrachinha vs Jared Cannonier, que por hora ainda é uma possibilidade. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se você acha que os brasileiros vão ser os favoritos ou não. Deixa o like também, por favor, que vocês vão seguir circulando pelo YouTube a forma de você retribuir o nosso trabalho. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre o UFC 301 no Rio de Janeiro. Não tem socorro, não tem reforço a caminho. E qual é o impacto do card que foi montado pro futuro do evento no Brasil. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.